Olha, a Prefeitura de São Gonçalo do Pará anunciou diversos cortes de gastos. Nossa equipe foi até a cidade e mostra agora como está, né, como a decisão da calamidade financeira no município. Veja só. Por causa da falta de repasses do governo do estado, a Prefeitura determinou medidas de contenção de gastos depois de ter decretado o estado de calamidade financeira. A gente já vem sofrendo com isso desde o início do ano, né. Então foi acumulando essa falta de repasse do governo do estado de Minas Gerais. A dívida do estado com o município de São Gonçalo do Pará já é de mais de 3 milhões e meio de reais. Só do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, a Prefeitura já deveria ter recebido mais de 1 milhão e 200 mil reais. A situação daqui está péssima, né, está de igual de muitos lugares. Inclusive, tem as irmãs professoras, uma foi mandada embora para cortar gasto. 32 funcionários da Prefeitura já foram exonerados. As ambulâncias só saem do pátio em situações de emergência e outras medidas foram tomadas para diminuir gastos. Entre elas, a diminuição do horário de expediente, que é a partir do dia 12 deste mês, né, o atendimento será de 12 às 17 horas, né. O uso de máquinas e frota de veículos do município também está reduzido, né, só nos casos de mais necessidade que eles estão sendo usados. Esse ano nós não tivemos a Universidade da Cidade, não tivemos o Rodeio, já cancelamos do ano que vem, que é a Universidade da Cidade em janeiro. Infelizmente, não há muita solução aí, muita esperança, né, do governador atual cumprir, né, com todas as obrigações de repasse para os municípios de Minas Gerais. E a gente fica de pés e mãos atados sem saber o que fazer. É, o Estado segue, né, sem previsão para fazer os repassos aos municípios. Continua dizendo que está trabalhando para cumprir com seus compromissos, ou seja, conversa fiada, conversa para boi dormir, né. O que o governo estadual está fazendo é um crime, gente. É um crime, é um crime com os municípios. Agora, de uma coisa está servindo, viu, esse transtorno todo aí. Sabe para que serve? Para chamar a atenção dos prefeitos que dá para enxugar a máquina pública e trabalhar com uma equipe bem reduzida, né. Chega de cabides de emprego também, né.